Quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo a quem amei Pra que vou recordar o que chorei Não quero mais Não quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo a quem amei Pra que vou recordar o que chorei Se uma frase já não basta Pra dizer tudo o que sinto Quando bate um coração Pra evitar os sofrimentos Não se deve nessa vida Se envolver com a ilusão Se uma frase já não basta Pra dizer tudo o que sinto Quando bate um coração Pra evitar os sofrimentos Não se deve nessa vida Se envolver com a ilusão Quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo a quem amei Pra que vou recordar o que chorei Pra que, pra que, pra que Vou recordar o que chorei Pra que, pra que Vou recordar o que chorei O que chorei A Capela Estupimitins A Capela Estupimitins Que, pra que, pra que Obrigado.